Como descobrir quais são os ovos galados para colocar na chocadeira? Não sabe não? Fica comigo aí até o final que eu vou te revelar tudo. E aí galerinha, tudo na paz? Espero que sim. Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Uma Roça no meu quintal. Nesse canal nós falamos tudo sobre aves, principalmente codornas e tudo aquilo que engloba uma roça. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho em todas para receber todos os nossos vídeos. E o vídeo de hoje é como descobrir quais são os ovos galados para você colocar na chocadeira. Vou te falar tudo agora. Antes de começarmos, eu quero aqui indicar para você um guia completo de como criar codornas e como lucrar, como viver de codorna. Pessoal, olha, está me ajudando muito. Você que está começando uma criação e você que já começou, você vai aprender muito. Eu vou deixar o link aqui, pessoal, na descrição e também vou deixar o link aqui nos primeiros comentários fixados. Vá lá, dá uma olhadinha, uma olhadinha que vai ser de grande proveito para você. Vamos lá, galerinha. Eu estou aqui, ok, com uma vasilha d'água. Aqui eu vou colocar os ovos aqui dentro dessa vasilha. Pessoal, nós aqui vamos fazer um teste e eu vou mostrar para vocês do começo ao fim, ok? Muitas pessoas aí na internet, principalmente no YouTube, estão dizendo que quando nós colocamos os ovos de codorna na água, aquele que boia não está galado e aquele que afunda está galado. Eu vou estar fazendo esse teste aqui juntamente com vocês, pessoal, e aqueles que afundarem, eu vou estar separando, colocar na chocadeira, tá? Eu vou estar mostrando para vocês se vai nascer ou não. Um vídeo completo. Nós vamos descobrir isso junto, pessoal. Então vamos colocar aqui os ovos agora, pessoal. Então aqui tem três, três ovos, seis, nove ovos, doze, quinze ovos, pessoal. Aqui, ó. Quinze ovos de codorna. Aqui tem codorna gigante e aqui tem codorna, é... Ovo de codorna gigante e ovo de codorna japonesa. Esse menorzinho aqui é da codorna japonesa e os maiores são da codorna gigante, galera. Então, aqueles que boiarem ou ficarem com o bico para baixo, né? Totalmente para baixo assim, esses é o que não presta, pessoal. Então vamos aqui, ó. Esse daqui eu posso tirar e esse daqui também eu posso tirar, pessoal, que está com o bico para baixo, ok? Esses daqui ficaram direitinho, ok? Então esses daqui estão próprios para chocar. Está 100% galado, pessoal. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tirar esses ovos aqui. Eu vou colocar esses ovos na chocadeira. Vou estar filmando passo a passo até o nascimento, pessoal. Até o nascimento das codorna. E aí nós vamos saber se realmente isso é verdade ou isso é mentira, ok? Vou estar mostrando tudo para vocês, galerinha. Mais uma vez aqui eu quero te indicar, pessoal, um guia completo de como criar codorna, de como lucrar com codorna, como ganhar dinheiro, pessoal. Pessoal, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição e vou deixar também o link do primeiro comentário fixo. Vai ser de grande avalia para você. Tenho certeza que tu vai gostar, tu vai aprender muito a como criar codorna. Lá fala tudo, ok, pessoal? Então vamos fazer isso aqui. Próximo vídeo, pessoal, daqui mais ou menos a duas semanas. Eu estou mostrando para vocês se isso aqui é verdade ou não, se os filhotes nasceram ou não, beleza? Peço para vocês aí que deixem aquele like abençoado. Deixem seu comentário se você acredita nisso aqui ou não, ok? Se você vai aguardar, se você vai esperar ou não. Compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.